Bora pegar o Valkyria que a gente vai fazer uma limpa, né? Sim, é muito difícil defender Valkyria também. Cara, absurdo, absurdo, absurdo. Aí você precisa gastar a máquina ou o linhador, aí você perde o boazac. Ah, doideira, doideira. Ai, ai, doideira. Tá jogando gigante real, né, Cauê? Olha, o cara tá. Ótimo, ator do rei. Olha o drum da live aí, vamos chegando. Se você não curte ainda, já manda a mão. Ele vai tacar, provavelmente, Inferno. Ah, os caras falando que eu era uma das vozes do além da Cau do latim. Ah, então você era a cara da voz do além? Ele falando. E aí, Cauê, você acha que você vai ganhar essa partida? Essa daqui eu tô controlando melhor que a outra, os caras grátis. Ai, ai. Eu tenho certeza. Eu tenho que tomar cuidado por conta do infernal dele, né? Eu acho que a carta mais roubada de hoje em dia é o Executor, mano. Não tem muito o que falar. Eu também acho. Uma que tá bem forte também é o Pescador, mas sem dúvidas uma que mexeu muito com o Clash foi o Executor, velho. É, porque o Executor mata qualquer coisa, mano, hoje em dia. Qualquer coisa ele mata. Ficou muito forte. O Pescador, o Pescador, ele perde. Se ele ficar com a mão na mão, ele perde todas. Sim. Praticamente, né? Mas o Executor tá absurdo, mano. Quando eles lançaram, tipo, eles mexeram quando eles lançaram, né? E depois eles mexeram de novo e melhorou de novo. Tá tipo, que moral o bagulho, mano. Tá ligado? Tá, tá. Quem joga de lava round, meu Deus. Quando você vai numa partida qualquer do Clash, você acha pior enfrentar um Executor ou um Pescador? Em questão de, putz, essa partida vai ser uma merda. Ah, Executor. Executor. Mano, pelo amor de Deus. Me dá raiva, mano. Porque, tipo... Ah, mas se pegar os caras... É que se os caras jogarem bem com o Pescador, cara, os caras fazem milagre. Ah, sim, sim. Mas é que... Não, eu digo em nível de diversão da partida mesmo, viu, Koya? Nem, tipo, de ser roubada. Contra o Executor, tipo, não tem o que você fazer, praticamente. Cara, até de... O Lampago não mata ele, tá ligado? Tipo, é só foguetão. Sim, tipo, até de Lava Miner você ainda toma cascudo pro Executor, velho. Mano, você tem que colocar o Lampago e o Tronco pra matar o maluco, tipo... É, só nisso aí já é 8 de Elixir. É, mano, é absurdo. É complicado. É, eu acho que provavelmente no próximo balanceamento eles vão mexer alguma coisa, né? Não é possível que vai ficar assim, velho. Ah, os caras tão falando... Uh, meu WhatsApp acabou a bateria, ó. Os caras tão falando com o Arthur que tá me chamando no WhatsApp. Vê se eles chamaram, acho que eles chamaram você, né? Também. Eu mandei pra ele o link, eu acho que dá pra entrar agora, tá? Pelo menos em alguma das salas. Dá, dá. Tem que falar pra ele conectar. É, eu sei agora não tem nada. Não, o Cauê ganhou o Mito. Eu quis aproveitar Mega Servo. Eu percebo que, tipo, Mega Servo é uma carta que eu tenho muito amor, cara. Pelo amor de Deus, eu quero salvar todos, tá ligado? Não, não. Esse pessoal de me tirou... Mega Servo. Pô, pô. Pô, pô. Vou atacar o gigante real pra defender o Mega Servo. É. Vou atacar uma perda, porra, assim. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser bom. Vai ser bom pro meu futuro. E se der errado, eu falei. Era calmo. Sempre ganhando argumentos. É, é. sempre dá certo. Sempre dá certo. Nossa. Retal se menos e ganha mais troféu. Agora que eu lembrei, Decão, aquela pergunta que você falou do deck mais odiado, tipo, carta mais odiado. Agora que eu lembrei, minha raiva é grande, tipo, com o Executor quase que no mesmo nível, ou no mesmo líder, quando eu vejo um Esqueletão. Nossa. É mesmo? Nossa, ele irrita de uma forma esse cara. Ah, Esqueletão Gigante. É, Esqueleto Gigante, eu não curto ver. E de Maldito de Gelo, quando eu vejo, eu falo que eu vejo. Nossa, Maldito de Gelo. Maldito seja a pessoa que tá usando ela. É porque os caras jogam muito na covardia com aquele deck, ele, tipo, ele taca o Gigante Esqueleto, aí deixa morrer, puxa tudo pro Tornado e já era. Exato, exato, exato. Não tem mais nada pra fazer, morre por... É só isso. E aí você pegou pesado. Não, é maldade, é maldade, sério. Maldito, joga com o Esqueleto Gigante, cara, é maldade. Não é de Deus. Olha que não gosta da carta mesmo. Não, assim, eu vi aquele deck. Eu não falei mal do que eu amo. Eu não falei mal do que eu amo. Eu usei aquele deck lá numa live, aquele deck que você tava usando, é muito forte, cara, é muito chato também. Eu ouvi falar que não é de Deus. Jogar contra é muito chato, cara, sério. É porque aquele deck, é difícil de você tiltar, mas se você tiltar o cara que tá jogando contra ele. Exatamente. É, mas é muito fácil. Você já mora e você fala aí, Deus, tá tudo com medo. É. Olha isso, olha que inferno. Meu Deus do céu. Vou quebrar meu celular, meu iPad. Nossa. Olha que maldito seja. Olha isso, maldito. Colocou adiantado ainda. Nossa. Galera. Tá muito feliz no mundo. Sei lá o Brunão aqui. Vamos lá, Brunão. Vamos lá, viu? Puxando com o Executor aí, ó. Puxando com o Tornado, tudo. Se dano aqui na vida. E aí, galera, que eu jogo o BI, eu só tô tentando colocar o Horto Bom aqui. Você pegou o cara com o Executor, não, né, o Bruno? Eu peguei agora há pouco. Executor, Tornado. Agora eu peguei Tornado e Mago. Aquele que foi usado na CRL, o... Qual que é o nome daquele jogador? Qual? Assim, eu sou um aluno. Tem vários, tem vários. Peraí que tem vários, é, então. Pô, eu fiz bastante ponto até nesse negócio. Eu nem sei quantos pontos eu tô. Pô, louco. Caralho. Fui duas, mano. 29 ou não? Hã? Fiz 29. Caramba. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Maldito. Eu não tô assim. Eu acho que aqui não fala, mano. É só você clicar em News. Ah, te deu o coração. Vamos lá, vamos lá. Leve isso aí, mano. Vamos, vamos. É o Chopin, que eu não sei como que, tipo, fala certinho, mas a galera chama de Chopin, que é o Ope-san. Ah, o Ope-san, gente. Eu falava de gavete Chopin também, lembra? Mas eu não vi a live gringa, mas eu vi muita gente falando de Chopin. Ah, é? Chop-chan. Vi isso daí no... Flash-o-Cash. É, a gente chama ele de Ope-san. Chama qualquer coisa. Pode ser carente. Alemão, amigo do Schumacher, de fato. Que é isso? Choss. O crente ouveu, agora já mudou. Caramba. Droga. Agora acho que vai, hein? Cara, eu não tô conseguindo ver quantos pontos eu fiz. Eu fico lá na B-Sports e não aparece pra mim. Ah, parece que é... Ah, moleque, ganhei! Caramba! Já foi... Pera aí. Bora lá. Tá desse jeito, né? Tá ajudando pra caramba no plano. Ele que fez o Discord, você já vira o Will usar o Discord? Então... Tô precisando. Tô usando faz dois dias. Tô usando faz dois dias. Galera me xingando, cara. Lava contra... Contra morteiro agora, hein? Aí é PT, hein, Bruno. Aí tem que ser PT, né? É PT, não. É só deixar juntar que... O cara mandou bom jogo já. Com dois minutos e meio de partida, ele já mandou bom jogo. Ninguém mandou jambironha aqui. Ah, você tá usando uma versão de lava clônico mineiro também? Sim, sim, sim. É ruim, pelo que você vê, não? Não, tipo... Funciona. Não dá pra usar, sim. Só é diferente, né? Você usa de balão? Não, eu tô usando uma lava miner, só que... Tá ferrando demais, né? Tio Tay fez de 500 proféu. Aí tá daquilo, né? Procurando outro deck. Sim. Ah, eu tô com aquele lava clone com miner. É, lava clone também. Eu gosto dele, acho muito divertido, mano. Ah, a questão é essa. Eu gosto de usar os decks que eu acho da hora, tá ligado? Não, sim, é. É da hora. E tanto que você não se estresse quando você joga um deck que você gosta. É, isso é real. Ih, o cara já desistiu já aqui. Jogando foguetão na minha torre já. Deixa eu trocar já. Tá fruto, tá fruto já. Ah! Mano, o Cauê aqui enfrentamos aqui de maluco. Agora... Agora... O curto ficaria. Cara, com Mega Cavaleiro Gelo, Mago Elétrico da Infernal. Tem tudo. Não pode esquecer o cemitério. E o cemitério, ué. É aí pra fechar o cemitériozinho pra atrapalhar a vida. Fechar com uma chave de ouro. Fala, Marcelo. Beleza, mano? Guilhermão, Henrique, todo mundo aí. Cristian Felipe. Tamo junto, molecada.